Música Tô clareando o meu caminho Nas ondas do Massagra Com as estrelas bem juntinho Cada uma brilhando o mar Tô clareando o meu caminho Nas ondas do Massagra Com as estrelas bem juntinho Cada uma brilhando o mar Voltei ao tempo da varinha Na cima mais celestial No cabaí dos meus irmãos Vem felizes no astral Voltei ao tempo da varinha Na cima mais celestial No cabaí dos meus irmãos Vem felizes no astral Sobre essa luz Só me tornei No cabaí dos meus irmãos No cabaí dos meus irmãos Tô clareando o meu caminho Tô clareando o meu caminho Pois é ensinando este caminho Salve Jesus, mestre do céu Donça a força e divindade De Deus a luz para este dano Amo amando todo o mal Salve Jesus, mestre do céu Donça a força e divindade De Deus a luz para este dano Transformando todo o mal Bucariando o bem-nãozinho Como os carinhos de papai Que não adianta toda a vida Que não tivesse notado Bucariando o bem-nãozinho Como os carinhos de papai Que não adianta toda a vida Que não adianta toda a vida Se inscreva. Se inscreva.